Amiga, amigo ouvinte, que o Divino Espírito Santo conceda a você e a sua família bênçãos, graças e a paz de Deus, nosso Pai, para acolher sua palavra com fé. O Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos de 1 a 6, apresenta-nos Jesus com seus parentes e conhecidos em Nazaré, e a incrível reação deles. Não levaram Jesus a sério e não reconheceram o valor de suas palavras e ações. Jesus saiu dali e veio para sua pátria. No sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar, e muitos se admiravam. De onde lhe vem essas coisas e estes milagres realizados por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui junto de nós? E escandalizavam-se dele. Jesus dizia-lhes, Os parentes e os conterrâneos de Jesus foram incapazes de reconhecer o Mestre. Tinha um preconceito. Jesus cresceu em Nazaré, trabalhou numa carpintaria, era pobre e marginalizado como eles. Como poderia ser o Messias? O povo de Nazaré não valorizava a si mesmo e não acreditava nos seus valores. O preconceito impediu a experiência da fé. Jesus não pôde fazer nenhum milagre por causa da incredulidade de seu povo. Não acreditaram que ele era o Messias, o esperado de Israel. Jesus percebeu que estava sendo menosprezado. Eles admiravam a sabedoria dele, mas não podiam aceitar que alguém que havia se criado entre eles pudesse ensinar e fazer tais milagres. Jesus tornou-se uma pedra de tropeço para os habitantes de Nazaré e simplesmente por ser um deles, não acreditaram nele. Jesus se admirou da incredulidade deles e lembrou que um profeta só não é valorizado em sua própria terra. Quais seriam os sentimentos e os motivos que lhes fechavam o coração? A atitude do povo de Nazaré é comum a todos nós. Nem sempre reconhecemos os méritos e as qualidades de nossos familiares, de nossos pais, irmãos e irmãs e dos companheiros de trabalho. Sem uma abertura da mente e do coração, não é possível receber a vida que a Palavra de Deus quer nos trazer. Lembremos-nos das palavras de Paulo. O amor é paciente e tudo crê. É compassivo e não tem rancor. Não se alegra com a injustiça e com o mal. Mas tudo crê, tudo suporta e sofre. Se não tivermos amor, de nada adiantarão nossos esforços. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Web Rádio. Apresentação de irmã Bárbara Santana. E de irmã Eliane de Prá. Bíblia, Deus com a gente. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. Está chegando a quaresma. Um tempo de conversão e oração. Para os domingos desse tempo, conheça o novo álbum Cantando os Evangelhos Quaresma Anubê, de Frei Luiz Turra. Convertei-vos, convertei-vos, pois o tempo se completou. Ouça nas plataformas digitais um lançamento Paulinas Comep.